Recentemente eu apresentei lá nos meus stories do Instagram as capinhas da Subcase, cara. Eu nunca imaginei que ia agradar tanta gente assim, pois choveu de mensagens lá no meu direct e pessoas querendo comprá-las. Final, quem é que não quer proteger o seu smartphone e além de deixar ele bem estiloso, não é verdade? Vem comigo que eu te conto um pouco mais sobre elas logo após a vinheta. Então, editor, solta a vinheta! Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil. E aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A Subcase é uma fabricante chinesa que resolveu vender as suas capinhas, os seus produtos aqui no Brasil através do Mercado Livre. E se está no Mercado Livre, é lógico que temos estoque aqui no Brasil, pois as duas capinhas que eu recebi veio com o endereço aqui de São Paulo. As duas capinhas enviadas para mim são do modelo do Galaxy S20 Plus. Uma deixou o smartphone bem protegido tanto na frente quanto atrás e a outra deixou o smartphone bem robusto e muito bem protegido. Galera, a loja dos caras tem muita capinha, tanto para o iPhone, para os novos Samsung, para alguns Motorola, ou seja, para a maioria dos smartphones recém-lançados. Eu vi pessoas que vieram no meu Instagram também falando que achou ela com preço um pouco salgado. Galera, a qualidade das capinhas são absurdas. Todas as capinhas têm certificação militar, né? Que para quem não sabe, galera, passa por inúmeros testes de estresse, pancada, muito frio, muito quente, cara, para ver se aguenta mesmo o tranco, cara. E tem gente que paga R$ 7 mil no smartphone, mas não quer pagar R$ 200 conto numa capinha, né? Vai entender. Isso porque o Mercado Livre ainda parcela em até 12 vezes, né? Mas tudo bem. Uma coisa que eu achei também interessante na loja dos caras é que eles vendem capinhas para smartwatches, cara. Inclusive, eu já encomendei a minha para o Galaxy Active 2, vou esperar chegar aqui, mas se você tem o Apple Watch, eu vi também até para o Amazfit Bip da Xiaomi, cara. Se você tem esses smartwatches, lá também tem capinha para vocês, tá? Enfim. Agora eu vou apresentar melhor as capinhas, né? Vou colocar imagens aí para vocês, já que eu estou gravando com o Galaxy S20 Plus, né? Não tem como mostrar aqui para vocês. Essa primeira aqui que eu estou mostrando, tá? Ela vem com três camadas, tá? Tem a proteção exterior, né? Que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Fora isso, vem um aro aqui, né? Que deixa ela bem mais compacta, ela fecha, ela lacra ali o smartphone. E a película que protege a tela, tá? Um ponto ruim que eu tenho que falar para vocês, é que como eu ainda não tirei a película original de fábrica do Galaxy S20 Plus, o desempenho do sensor digitais caiu drasticamente. Já é ruim, tá? Eu já acho muito ruim. Então, se você vai ter que escolher, ou você fica com a película que vem de fábrica, ou você coloca a que vem aqui na capinha da Subcase. Enfim, lá para o smartphone ficar bem protegido. E a segunda, galera, é a que deixa o smartphone com aquela cara de bruto, tá? Parrudo, com aquela proteção, meu, daqueles smartphones que vende muito na China, que o pessoal joga no chão, cara. É muito diferente. Ela tem muitas camadas de proteção, tanto aqui por fora, quanto por dentro. Você também vai ter um aro aqui para colocar em volta, para lacrar o smartphone. E se liga na altura, né? Que fica aí protegendo aí a tela. E também, reparem aqui na câmera traseira, como ficou elevada, né? Então, ou seja, é muito difícil também de quebrar o vidro da câmera traseira. E além disso, ainda vem aqui com um tripézinho, digamos assim, uma perninha, né? Que você pode abaixar aqui e deixar apoiado em algumas perfis, para você assistir o que você quiser. Ou se você até mesmo fazer uma live, por exemplo, né? Se deixa o telefone estabilizado ali e ter mais precisão também para tirar uma foto. Eu estou usando ela aqui, ó, desse jeito aqui, tá? E, meu, me deixou com muito mais estabilidade aí para tirar qualquer foto, tá? Então, eu já estou usando desse jeito. Fora isso, ela ainda vem com o suporte de encaixe, né? Que você pode usar o smartphone ali na cintura. Lembra aqueles antigos Nextel, cara? Que todo mundo andava com o Nextel aqui na cintura? Pois é. Eu não curti bastante, tá? Pois eu acho esse estilo aí bem cara de tiozão, tá? Sabe aquele tiozão do churrasco, né? Para usar o celular na cintura. Eu não curti muito, mas eu já vi pessoas usando, por exemplo, preso na mochila, né? Vai fazer uma trilha, vai fazer uma coisa, põe o celular preso na mochila. Precisou? Pega o celular, fala aqui. E, cara, vai do gosto de cada um de como usar, tá? Eu não curti, porém, ele vem também com esse acessório. Apesar dela vir com esse acessório, essa é a capinha que eu estou usando no meu Galaxy S20. Claro que sem o acessório. Então, galera, é tudo que eu acho que eu tinha para falar das capinhas da Subcase. Lembrando que se você tem outro smartphone, você vai ter que ir lá, garimpar um pouco a loja para ver se você encontra a capinha para o seu smartphone, beleza? Então, link para as compras aqui na descrição. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e no mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Bob, fiquem todos com Deus e se cuidem. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.